Brota, brota! É mais uma do Fluxo de Rua, carai! Pique em Mandelão! Everything feels fine, worry about those times I'm wasting time, yeah, it's wasting time, yeah I get those good ones every time We need the hype, going through this fire I get those good ones every time, yeah When you ride around, things going through this fire Hey! Grave esse nome! É o DTS! TESCO, 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 PEREDO TESCO, 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 PEREDO Irainha do caralho vem fazendo a posição que o que tiver te pegando e macetando é só gostosa Vai! Prende, puxa o zato, joga essa chota na capiroca Vai! Prende, puxa o zato, joga essa chota na capiroca Vai! Prende, puxa o zato, joga essa chota na capiroca De tanto não bota, 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 bota na chota De tanto não bota, 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 bota na boca Vai! Prende, puxa o zato, joga essa chota na capiroca Vai! Tchau, tchau, tchau